Senador, eu estou querendo continuar o que eu venho falando nos últimos dias, nessa semana, que é a minha expectativa de que algum ou alguns dos candidatos a presidente tragam para nós que propostas eles têm para dois problemas, só dois, como para as perdas que o Brasil sofre todos os dias, todos os anos, numa sociedade desorganizada e como melhorar a qualidade da vida do brasileiro no presente e no futuro, só isso. E citei aqui diversas perdas que nós temos sofrido ao longo de cada dia, perda das crianças que nascem e nem sobrevivem algumas quando poderiam sobreviver, as que sobrevivem e que não terminam o ensino médio, as que terminam mas não têm um bom ensino técnico que lhe permita ter um emprego, a perda de assassinados, a perda de mortos no trânsito, as diversas perdas que esse país sofre, inclusive ontem a perda do não crescimento do produto interno bruto. Esse ano, senador Rubem, nós vamos perder 200 bilhões, que é o que teria mais se crescesse dos 4% que historicamente o Brasil cresce, em vez do 1,5% que vai crescer. 200 bi. Mil reais para cada brasileiro naquele ano. Cada brasileiro tem uma perda de mil reais esse ano. Qual é o presidente que está dizendo que vai parar essa perda? Eu quero continuar essa conversa. E eu quero falar da perda de algo que, embora seja mais abstrato, é mais importante. É a perda do futuro. Nós estamos jogando fora o futuro. Não o futuro do ponto de vista da existência do Brasil, mas o futuro do ponto de vista da existência de um país eficiente na economia e harmônico na sociedade. Estamos perdendo. Está se esvaindo esse futuro. O futuro está se esvaindo. Fala-se que o Brasil é um país do futuro. Era um país do futuro. Como ele está agora, não é um país do futuro, porque ele está se esvaindo. E a melhor maneira, senador Rubem, de mostrar isso, visualmente, de você ver o futuro do Brasil indo embora, é você olhar para a escola dele hoje. O futuro de um país tem a cara da escola pública do presente. Olhe para uma escola hoje e você vê o futuro do Brasil. E não é bonito. Não é bonito. Basta a gente ver, como vê pela televisão, cada dia mostrando as dificuldades em cada estado desse país. O futuro do Brasil tem a cara de nossa escola pública no presente. Logo, o futuro do Brasil não tem uma cara bonita. E eu não vejo um candidato a presidente dizendo que vai barrar a perda do futuro que nós estamos sofrendo. Porque eles estão falando para o presente. Eles não estão olhando para o futuro. Imagine se Juscelino tivesse, em vez de falar dos 50 anos em 5, tivesse falado, hoje eu vou tapar os buracos das ruas. Não. Ele disse, eu vou construir uma indústria automobilística. Ele olhou lá na frente. Hoje, a gente tem que dizer, vai substituir a indústria automobilística. Por quê? Porque não dá para continuar baseando o transporte público na solução privada do transporte. Esgotou. Esgotou, acabou. E quem é que está propondo pós-automóvel? Não é parar as indústrias, mas o transporte urbano não ser baseado nele. Nós não temos como ter um futuro pensando apenas no presente. Hoje de manhã, eu ouvi um dos candidatos a presidente, dos que eu mais respeito, dizer uma frase que é uma espécie de, como se diz por aí, mantra, uma frase repetida para atender ao presente. Todos os eleitores devem ter gostado dos que assistiram, embora ele seja um dos candidatos pequenininhos, daqueles que nem recebem o apoio que deveriam receber da mídia. Ele disse, minha proposta é descentralização. Mais Brasil e menos Brasília. Veja que bela frase. Agora eu pergunto, vai parar o Mais Médico? O Mais Médico é um programa federal. Vai deixar que cada cidade se vire com os seus médicos? Vai parar o livro didático? Vai parar o programa de medidas de dados e cada cidade que faça seus livros? Vai parar a merenda escolar? Cada cidade que faça sua merenda escolar para as suas crianças e que se vire com o dinheiro que tem? Vai parar o Fundeb? Que compensa um pouquinho apenas, mas compensa a pobreza dos municípios na hora de fazer certos gastos escolares? Veja bem, ninguém fala em dizer mais Brasil e menos Brasília. Acabemos a Polícia Federal. Cada cidade vai ter sua Polícia Municipal. A gente não fala em acabar a Justiça Federal. A gente não fala em acabar o Banco Central. Cada estado tem o seu Banco Central, como, aliás, foi até certo tempo nos Estados Unidos. Ninguém fala. Senador Rubens Figueiro, quando um banco ameaça quebrar, o Brasil intervém e salva o banco para que ninguém perca dinheiro dos que tinham conta ali. Agora as escolas quebram e a gente quer deixar isso na conta da pobre cidade e, na verdade, no futuro das pobres crianças. Ou seja, é um discurso voltado para o presente. O futuro está morrendo. O futuro está se esvaindo. Ele já nem aparece nos discursos dos candidatos com medo de perderem votos, porque vão falar do futuro, quando o eleitor quer resolver o seu problema de hoje. Resolver o seu problema de hoje? Até sim, mas sem sacrificar o futuro do país. Sem certificar o futuro do país. Imagina esse país em guerra e cada um querer apenas salvar a sua própria vida. E que o país não importa. O país está em guerra. O país, o Brasil, está em guerra, gente. Será que a gente não percebe que o quadro social que a gente vive é um quadro de guerra? E eu não falo só a guerra dos 50 mil mortos de homicídio, que já é um quadro de raras guerras no mundo. 50 mil mortos por ano. Eu falo é a guerra da desestruturação. É a guerra do presente contra o futuro. É a guerra dos excluídos contra os incluídos. É a guerra, como o senador Paim falou há pouco, dos que têm trabalho formal com os que têm trabalho informal. Isso é uma guerra. Não sai sangue? Sai sangue. É o sangue de não ter quem atenda quando precisa de saúde, de não ter o seu filho numa boa escola. Nós estamos em guerra e nós não vemos nenhum dos candidatos falando em futuro, em enfrentar essa guerra. Nós precisamos, a meu ver, revisar muito o nosso processo de debate com os candidatos. O marketing, e alguém falou isso aqui essa semana, se eu não me engano, o senador Luiz Henrique, o marketing matou a política. Porque o que a gente tem, o processo eleitoral é o seguinte, um grupo de técnicos faz uma pesquisa do humor do eleitor. Aí diz o que é que é preciso ser dito. Aí dá ao marqueteiro e ele diz quais as palavras a serem usadas e qual a cor da gravata na hora de falar. E a política? A política que é buscar o bem-estar, não só dos de hoje, mas dos de amanhã, do longo prazo, do próximo século até. Onde está essa política? Essa política morreu e com ela está morrendo o futuro do Brasil. Eu quero ver um candidato que diga que vai barrar a morte do futuro. Como vai barrar tudo aquilo que representa uma perda que está fazendo com que esse país se esvaia, suma, deixando de ser a nação cujos recursos permitem plenamente de ser. Os recursos naturais e os recursos humanos. Só que os recursos naturais têm que ser protegidos para servir também ao futuro. E os recursos humanos têm que ser desenvolvidos por meio da escola, por meio da saúde para sobreviver, da escola para avançar, para servirem como verdadeiros instrumentos e beneficiários do progresso do país. Está faltando um futuro nos discursos dos nossos candidatos a presidente. Eu espero ter tempo nas próximas de vir aqui dizer que eu estava errado e não via alguns dos discursos. ou que eu estava certo mas eles mudaram e passaram a ver que o futuro está morrendo. E quem faz sobrevivência de futuro são os líderes do país. E não há ninguém mais líder do que quem quer ser presidente da República. Ou pelo menos não deveria haver ninguém mais líder do que quem quer ser presidente de um país. Presidente do país não só para cuidar das coisinhas de hoje mas também para dizer como vai construir um futuro para a nossa nação. Vamos parar entre tantas outras coisas que eu venho falando aqui vamos parar também a morte do futuro. Vamos parar a perda que nós estamos tendo do futuro do Brasil. É isso senhor presidente. que é o segundo o primeiro que é o primeiro que a gente que é o primeiro